Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te explicar por que você não deve seguir os seus sonhos. Sonhos são coisas de pessoas pobres. Eu sei que é difícil falar isso, sei que é triste falar isso, mas isso é a realidade. As pessoas que seguiram os seus sonhos e tiveram realmente um grande retorno financeiro, aconteceram uma em um milhão. Isso é algo muito raro de acontecer. Só se você tiver, sei lá, um talento excepcional. E mesmo assim, as chances são mínimas, mínimas, mínimas. Quantos Neymars existem aí pelo mundo? Só tem um, né? E quantos surgiram nos últimos 10 anos? Sei lá, 3, 2, não mais do que isso. Então a gente sabe que é algo muito difícil de acontecer. E que a chance de acontecer na sua vida é muito pequena, concorda? Então você tem que pensar de uma forma mais racional. E o meu objetivo aqui com esse canal é que você se torne uma pessoa mais independente, mais proativa, que você seja útil para a humanidade, que você faça algo de positivo para o mundo. Inclusive eu costumo dizer que não existe forma melhor de você mudar o mundo do que você abrir um negócio. E aí a gente pode falar rapidamente sobre propósito. Afinal de contas, qual o propósito da vida, né? Muita gente fala isso, tá na moda falar de propósito. Eu falo que não existe propósito mais importante nesse mundo do que o propósito de você ajudar o máximo de pessoas, de você impactar o máximo de vidas. Eu acredito que não tem nenhum propósito mais importante do que esse. E aí, né, se você focar nesse propósito, você pode abrir qualquer tipo de negócio. Porque qualquer tipo de negócio que agrega valor às pessoas, naturalmente, né, você tá impactando positivamente a vida delas. E aí muita gente fala, Roberto, cara, mas tem uma série de negócios aí que são prejudiciais. Vou dar um exemplo aqui, né, não sei nem se posso colocar, né, não vou colocar não, você vai, pode dar besteira, né? Mas, por exemplo, essas empresas de refrigerante, por exemplo, são empresas bem-sucedidas, são empresas que ganham muito dinheiro, né, empresas de cigarro também, mas, no entanto, não agrega valor à vida de ninguém. Muito pelo contrário, tá prejudicando a saúde das pessoas, é uma indústria de diabetes, é uma indústria de câncer. Então é óbvio que você não tá impactando positivamente a vida das pessoas. E aí eu vejo isso muito, né, tem muitas pessoas que trabalham em lugares que tão prejudicando as pessoas, a gente vê muito isso, né, nos órgãos públicos, ou seja, ao invés de você tá ajudando o próximo, você tá prejudicando a vida das pessoas, tá fazendo mal pra elas. E aí é claro, né, que você não vai ser feliz, você vai, sei lá, tá sempre em busca de alguma coisa, porque aquilo ali nunca vai te completar. Então, né, eu costumo dizer que você não deve seguir os seus sonhos, mas você deve pensar, né, em abrir um negócio, em começar alguma coisa que impacte positivamente a vida das pessoas. E como que a gente faz isso? É que eu vou falar daqui a pouco, né, meu nome é Roberto Pantodi, você tá assistindo A Investidora Anarquista, se você quiser apoiar o canal, né, não esqueça de assinar, né, de participar, mas 60% das pessoas não são assinantes do canal, então fica aí essa grande oportunidade pra você poder me ajudar. Compartilha, né, essa mensagem pra quem você acredita, né, que vai agregar valor, que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. E claro, né, entre no nosso portal inovaflix.com, conhece os nossos serviços, apoie assinando o Crypto Club, vá lá no nosso grupo do Telegram, que tá cheio, né, de coisas exclusivas lá sobre criptoativos, a gente tá colocando várias notícias lá exclusivas que você só vai ver lá, né, se você quer participar do grupo, legal, você pode debater com a galera, conversar, se você quiser só receber notícias exclusivas, a gente também tem a nossa lista de transmissão do Telegram e a nossa websérie aqui embaixo, né, na descrição de prosperidade. E também, gente, outra forma de apoiar é você, né, seguindo nas redes sociais, se cadastrando, participando, né, das empresas que patrocinam o canal. Um grande exemplo aí é a 3xbit.com.br, que é a exchange hoje mais revolucionária do Brasil, extremamente confiável, já tá entre as maiores do país, eles estão lançando sempre coisas novas, entra lá e faz o seu cadastro. E a outra empresa que é a sportsbet.io, né, com S mudo, sportsbet.io, aqui na descrição também eu tô colocando agora uma edição, meu tabajara, mas tá aí pra vocês verem. E aí, o que tem de interessante na Sportbet, na minha opinião? Então, você, né, que eu falo assim, cara, você fica enviando esporte, não tá ganhando dinheiro nenhum com isso, né, você é especialista no cruzeiro, em futebol, no Atlético, no Flamengo, sei lá, né, você hoje tá assistindo futebol europeu, tá gostando muito, tá na moda agora futebol americano, todos esses esportes eles têm dentro desse site, você consegue, né, nesse site, né, que é um site de palpites, você consegue colocar dinheiro em criptomoedas, você consegue colocar Bitcoin lá dentro, é o primeiro do mundo, então é bem revolucionário, e aí o que acontece? Você pode simplesmente ganhar dinheiro assistindo jogos, né, porque você palpita em qual time vai ganhar, então assim, né, já que você tá fazendo isso, né, eu sei que a maior parte do brasileiro gasta muito tempo com esportes, porque não ganhar dinheiro com isso, então fica aí a dica. Então, gente, você não deve seguir o seu sonho, você deve, na verdade, atender uma demanda, né, uma coisa que eu falei até hoje num vídeo, né, me siga lá no Instagram, também tem muita coisa exclusiva, eu falei hoje no Instagram uma coisa legal, dizendo, né, que as pessoas, elas têm, elas começam a aprender alguma coisa, né, pra poder ter um resultado lá na frente, sendo que deveria ser o oposto, ou seja, ao invés de você chegar e aprender uma habilidade e procurar um emprego, você deveria ir na lista de sites de emprego, eu já fiz até um vídeo sobre isso, ver quais são as habilidades mais requisitadas do Brasil, e você aprende essas habilidades, e aí você vai ter um emprego garantido. Então, é você pensar de forma oposta. E aí, isso é interessante, porque se você parar pra analisar, né, as pessoas que seguiram os seus sonhos, você vai ver que a enorme maioria não tem dinheiro, tá pobre. Eu tenho vários parentes, amigos, né, que, cara, o meu sonho é fazer tal coisa, e isso não dá resultado financeiro, porque não tem demanda pra isso. Se você morar num país muito rico, né, existe, né, porque o capitalismo, ele tá muito desenvolvido, então, praticamente, qualquer coisa dá dinheiro. Então, por exemplo, você quer... Vou dar um exemplo. Seu sonho é andar de skate. Nos Estados Unidos, hoje, existe uma indústria do skate multibilionária, então, você facilmente consegue um patrocínio. Já no Brasil, você vai ter patrocínio, por exemplo, para 10 pessoas. Nos Estados Unidos, você vai ter patrocínio para 10 mil pessoas. O mercado é muito maior, então, é muito mais fácil nos Estados Unidos você seguir um sonho, né, que, assim, tem pouca demanda, ou então, é um pouco mais exótico, mas existe dinheiro suficiente para poder patrocinar o seu sonho. Ou então, mercado, né, por exemplo, você pode dar aula de skate nos Estados Unidos, te garanto que você vai ter muito mais alunos do que se você fizer a mesma coisa no Brasil. Eu tenho vários amigos aí de Jiu-Jitsu que foram embora para os Estados Unidos para dar aula lá, porque davam aula aqui no Brasil, e não dava retorno financeiro. Então, já que você mora no Brasil e é um capitalismo muito primitivo ainda, né, você tem pouquíssimos, né, o número de empresas ainda é muito pequeno, você ainda não tem uma variedade muito grande de empresas e serviços, você tem que pensar que você tem que atender uma demanda. Você tem que ver o que o mercado está precisando e ganhar dinheiro com isso. E parar com essa história de querer, né, realizar o seu sonho, esquece isso. Quando você for rico, né, ganhar muito dinheiro atendendo uma demanda, você realiza esse sonho, você cria um hobby, sei lá, pensa para isso no seu futuro. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui de amigos meus, né, de pessoas que eu conheço, pessoas de famílias muito ricas, né, que foram realizar o sonho e mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, não conseguiram, né, por exemplo, aqui em Brasília tem um cara aí que ele queria ser famoso, né, ser um cantor famoso, investiu alguns milhões de reais na carreira dele e não deu certo, né, ou seja, jogou dinheiro no lixo, né, o dinheiro da família foi todo para o lixo. Eu também tenho alguns amigos também que foram ser pilotos, né, de kart, de Fórmula 3, de Fórmula 1, né, e aí o pai, né, torrou a fortuna, milhões e também não deu em nada. Então imagina, né, se uma pessoa que tem, né, um dinheiro praticamente infinito, eu estou falando de famílias aí, pessoal aqui de Brasília, que deve ter fortuna acima de 100 milhões de reais e torrou dinheiro, né, às vezes até mais de 10 milhões na carreira do filho, no sonho do filho e deu errado. Então, assim, para para analisar isso, né, qual que é a chance, né, se um cara desse, um cara que pegou e gastou milhões e milhões e deu errado, qual é a chance de que isso aconteça para você, né? Então, assim, legal, você tem um talento excepcional, bacana, mas isso é muito raro, então é muito mais inteligente, você vê uma demanda, vê o que que está sendo precisar, né, o que que estão precisando no mercado. Isso é legal também para falar para o pessoal aí da área de startups. Eu sou cofundador da Associação Nacional de Startups, Empreendedores Digitais, e é interessante, né, que eu já tive uma aceleradora e eu tinha propostas aí, né, para a gente acelerar em negócios, né, mais quase 10 por semana. E você vê, né, que é muitas ideias mirabolantes de pessoas que não entendem o básico da lei da demanda e da oferta. Então, você vê muito isso, né, a pessoa que quer, inclusive, aí, nosso curso, né, de criptoativo, você quer abrir um negócio descentralizado, pô, a pessoa vai lá, né, e quer abrir um negócio que é totalmente ilógico, é um negócio que não tem demanda, né, e aí a gente, inclusive, fala isso muito no curso sobre isso, então você quer abrir uma coisa que não tem mercado, não tem cliente, então você está perdendo o seu tempo. Então, assim, vamos dar um passo para trás, né, que a gente fala em inglês back to the basics, né, vamos voltar ao básico, né, vamos olhar realmente quais são, né, os serviços hoje que estão sendo demandados, o que as pessoas realmente estão querendo comprar, estão querendo investir, e aí você vai colocar, né, o seu tempo ou o seu dinheiro nisso. Então, gente, vamos parar com essa história, né, de realização de sonhos, etc, nada disso, tá? O seu sonho tem que ser, como eu falei no começo do vídeo, tem que ser o seu propósito de vida, o seu sonho de vida, tem que ser ajudar o próximo, tá? Eu costumo falar que isso é válido tanto para quem, né, acredita em espiritualidade, quanto para quem não acredita, tá? Então, vamos lá, se você é um cristão, qual que é o propósito para quem é um cristão? O propósito da vida é Cristo, né? Se você, né, tem espiritualidade, qual que é o propósito da sua vida? É Deus, né? E se você é ateu, qual que é o propósito da sua vida para você ser uma pessoa feliz? Impactar positivamente o maior número de pessoas. Analise que se você pegar Cristo, pegar Deus, pegar Buda, né, Siddhartha, concorda que o que foi, né, o que foi, o que Cristo fez, o que Buda fez, né, qual que é a filosofia deles? Ajudar o próximo. É a mesma coisa. Ou seja, é uma coisa casa com a outra. Né, em qualquer coisa que você acredite, se acredita em Deus, acredita em Cristo, não acredita em nada, se você ajudar as pessoas, isso vai retornar para você positivamente, com certeza, em forma de dinheiro, em forma de felicidade, né, então assim, eu acho que esse tem que ser a realização do seu sonho. Então, a partir do momento que você tem isso como realização do sonho, qualquer coisa que te dê dinheiro, né, que você tem ajudando o próximo, poxa, tá valendo a pena. Então vamos parar de sonhar, nossa, meu sonho é ser um grande jogador de basquete, meu sonho, não, cara, vamos mudar isso, vamos colocar, meu sonho é ajudar o maior número de pessoas. É um sonho muito mais inteligente, que vai te trazer um retorno para a vida muito maior, vai te dar um retorno financeiro muito maior. Então, pensa nisso, tá, gente? E aí, se você está afim aí, né, de aprender a como, né, iniciar um negócio aí descentralizado, porque hoje o negócio é descentralizado, ser o futuro do futuro, né, isso é realmente o que o mundo está vivendo hoje, eu deixei um vídeo aqui embaixo para você. Isso aí, até mais.